Pais e filhos, acho que incentiva o pai e a mãe a brincar com a criança. Olha aí, abriu-me, ela que escolheu. Sempre que sai tem que dar um presentinho. Vai desvendar, como que faz? Olha! Isso! Ela já está aprendendo, olha lá. Hum, conseguiu! Olha o que ela já fez. Aqui! Sabe o tiradinho? Tem umas peças diferentes, umas mais retas, esse triângulozinho que ela chamou de queijo. É queijo, filho? Aqui, viu? Descobri mais de uma. Hum, hum. Deixa eu ver. Aqui. Olha, ela já descobriu. Pinguinho no espaço, no buraco, ela disse. Isso! Adoro! 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 Adoro!